Ai, ai, ai Ai, 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 porque os teus lábios têm fogo e paixão Ai, 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 eles aquecem os meus dias tão frios Eles preenchem os meus sonhos vazios Ai, os teus beijos são minha perdição Ai, 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 quando tu me beijas fico louco demais Ai, 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 que calor, quando tu me beijas fico louco de amor Ai, 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 quando me beijas fico doido barrigo Ai, 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 porque essa boca tem um estranho condão Ai, 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 se tu me tocas mesmo que levezinho Logo te peço, dá-me mais um pouquinho Desses teus beijos quentes como um vulcão Ai, 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 quando tu me beijas fico louco demais Ai, 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 que calor, quando tu me beijas fico louco de amor Ai, 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 quando tu me beijas fico louco pensando Ai, 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 fico pensando no que virá de bom Ai, 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 mas por agora fico apenas sonhando Esas tão loucas vou imaginando Quando estivermos sozinhos os dois Ai, 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 quando tu me beijas fico louco demais Ai, 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 que calor, quando tu me beijas fico louco de amor Ai ai ai, ai ai ai, quando tu me beijas fico louco demais Ai ai ai, que calor, quando tu me beijas fico louco de amor